Aconteceu na última sexta-feira, dia 14 de julho, a primeira festa cultural das regiões brasileiras na Escola Municipal Vida e Esperança. O objetivo foi resgatar a cultura de várias regiões do nosso país, com comidas típicas e danças típicas de cada região. Agradecer a Deus por um grande evento realizado e eu tenho que ficar muito feliz porque o povo participou, veio em massa, as crianças se empolgaram bastante, a comunidade realmente prestigiaram, então isso eu estou muito longeado com a presença de todos. E dizer que as cinco regiões, o Brasil dividido em cinco regiões, foi aí representado de uma forma simples, humilde pelos alunos, da forma que os professores puderam passar e aí acredito que a comunidade saiu contemplada com tudo isso. E aí eu tenho mais a que agradecer a Deus e é claro ao público, a comunidade de maneira geral pelo grande evento. Claro que as danças foram o diferencial, as comidas típicas e isso veio a contemplar com tudo aquilo que nós já almejávamos, esperar alcançar. E hoje foi essa maravilha de evento realizado como a primeira festa cultural da Escola Municipal Vida e Esperança. E poucas pessoas às vezes sabem discernir exatamente o que vem a ser esse termo ou exatamente a vivência da população brasileira. Nós somos um país multicultural e somos divididos em cinco regiões, macro-regiões, mas que ela também ainda nessas macro e micro-regiões, ela ainda se subdivide com outras diversidades de povos que veio de vários outros países também. E mais a cultura indígena, que hoje foi lamentável não ter participado também conosco, mas por um motivo de perda de alguém lá importante da etnia, eles não puderam participar, mas mandou um grande abraço, lamentou pelo momento, mas seria um momento prazeroso para nós também, devido a essa ação. Foi de grande valia e eu fiquei muito satisfeito com tudo isso. Os alunos fizeram diversas apresentações e abrilhantaram o evento, que contou com muitos participantes. Agora, a escola já pensa em realizar outras edições. A gente quer o ano que vem se organizar melhor e fazer uma coisa bem maior, porque esse ano foi grande, mas não abrangeu tudo. Aí o ano que vem a gente quer se preparar bem mais antes e bem melhor. Por mais que aconteça a quadrilha, que é tradicional, vai acontecer no próximo final de semana a segunda festa cultural, porque teve sucesso essa primeira. A Escola Municipal Vida Esperança é uma das maiores escolas de confresa e, segundo a Secretaria de Educação, a administração pública está trabalhando bastante para melhorar as políticas públicas da escola e, consequentemente, a educação. É uma festa que a escola tem o objetivo de trazer à comunidade e, até justificar aqui publicamente, que a escola estava cobrando. Eu pedi para liberar, até porque a gente fala que o poder público não é para arrecadar fundos. É para a gente trazer à comunidade e a gente ter uma obrigação, até por ser uma escola municipal e pública. Então, justificando aqui para quem estava autorizado, a gente liberou. E dizer que a festa de união é uma festa tradicional do Brasil inteiro, que vem lá do Nordeste, essa é a cultura. E que é uma escola, esse ano, que é a Secretaria de Educação, nós vamos investir tudo o que a gente puder nessa escola para ser, vai fazer a reforma. Mas nós queremos resgatar a autoestima dela também, porque saíram muitos professores, né? O quadro aqui está quase todo na Angelina e é um quadro, assim, um quadro de muito servidor novo. E nós queremos investir bastante aqui com a presença e com aquilo que a gente deveria à prefeitura. Mas é uma festa popular, né? E uma festa aí que a quadrilha na região nossa já virou uma referência e vamos preparar. Quem sabe ano que vem a gente poder, né? Digamos assim, até manter aquela quadrilha que é aquela tão famosa que tem aí na região, né? Mas não mais aí. Agora, a contribuição da Secretaria de Educação é justamente para melhorar cada dia mesmo a educação no município, né? É para melhorar a qualidade de educação, mas assim, uma coisa interessante que a gente tem percebido é que quando os indicadores aparecem, os municípios que têm um rendimento de excelência, um dos pontos que tem comprovado com pesquisa é a participação das famílias. Então, assim, o nosso ponto de vista hoje para trabalhar com isso é que nós vamos bater muito naquilo que aponta, né? O que é que as famílias têm desaparecido da escola, né? Então, é uma das funções nossas, não é juntar o dinheiro, né? Pelo contrário, é trazer as famílias para participar da vida escolar dos alunos. Automaticamente, a pesquisa tem mostrado que melhora o rendimento escolar. Os alunos estavam todos caracterizados e muito contentes, pois a festa era uma mistura com festa junina e com danças de quadrilha também. Ah, eu estou achando bom, né? Porque é festa de tudo quanto é tipo aí, né? De toda a região, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Eu também estaria participando, né? Aí, a contribuição nossa é dançar, cantar, que eu também vou ter que cantar, né? Apresentar a festa de Lampião também. É desse jeito aí que a professora pediu para nós apresentar, né? Por isso que você está caracterizado aí? É, por enquanto eu estou de xerife, né? Mas daqui a pouco tem que se transformar em Lampião. Várias caracterizações, então, para essa festa? Sim, espingarda, revólver, chapéu também, né? Chapéu tem que mudar, é claro, né? Lampião. Falta só Maria Bonita também, mas ainda não achei ela, não. Vai encontrar? Ah, estamos procurando, né? Tchau, 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 tchau.